Olá amigos, bem-vindos a mais uma nova temporada do Cine Poeira e no programa de hoje, os aventureiros do bairro proibido, Big Trouble in Little China, produção de 1986, dirigida por John Carpenter e protagonizada por Kurt Russell, James Hong e mais uma rapaziada aí muito bacana. Falando em uma rapaziada muito bacana, mais uma vez estou aqui com meus amigos Ronald Perrone e Oswaldo Neto. E aí rapaziada, bom estar aqui de novo para essa terceira temporada, Ronald Perrone aqui falando na área. E aí pessoal, Oswaldo Neto, valeu mais uma vez. Já que vocês ainda estão aqui, já que vocês ainda escutam o nosso programa, já que vocês ainda interagem com a gente, a gente está aí. Então agradecemos a vocês aí pela atenção e pela curtição. Falando em curtição, gente, o que dizer de aventureiros do bairro proibido? Vamos começar com aquele negócio de sempre. Eu vou começar, se vocês não se incomodam. Esse foi provavelmente o primeiro filme envolvido de John Carpenter, quando ele era moleque, porque a Globo exibia ele com alguma regularidade nas suas tardes e era um daqueles filmes que eu tinha que assistir, tipo, sei lá, o Brilhante da Gão Branco, sabe? Ou algum filme do rock, coisas assim. E ao longo dos anos eu fui vendo ele, né? Porque infelizmente a TV brasileira já não exibe ele com tanta regularidade quanto passava, a TV a cabo também não. Mas foi como, sei lá, rever um amigo muito querido depois de alguns anos e ver que várias coisas que me fez gostar dessa pessoa continuavam ali. Que o tempo não mudou, o afeto e, por que não, o amor que eu sinto por essa pessoa. E vocês? Eu quero saber de você, Ronald Perroni, que é talvez ainda mais fã de John Carpenter. Talvez não. É ainda mais fã de John Carpenter do que eu. É, John Carpenter, provavelmente não, né? Com certeza está entre os meus dez diretores favoritos de todos os tempos. Então, cada filme dele tem uma importância na minha cineferia, né? E Os Aventureiros do Bairro Proibido, provavelmente, pela lembrança que eu tenho, foi a mesma coisa que você. Lembro de ter pegado, passando numa sessão da tarde qualquer, ainda nos anos 80. Então, assim, eu era muito moleque e a lembrança mais forte que ficou pra mim desse filme não foi os personagens, não foi a ação, não foi a imaginação que esse filme tem, mas foi aquela criatura redonda, aquele bicho redondo que tem vários olhos, a língua de olho, etc. Aquilo ali, eu era moleque, eu vi aquilo ali, eu não sabia nem o que era pensado aquilo ali. O guardião. É, o guardião. Maravilhoso, maravilhoso. Aquilo ali me marcou muito e depois eu demorei um pouco. Embora eu começasse a assistir muitos filmes já nos anos 90 do Carpenter, principalmente o Fuga de Nova York e o Enigma do Outro Mundo, eu demorei pra rever Os Aventureiros do Bairro Proibido. Eu acredito que eu passei os anos 90 inteiros sem rever Os Aventureiros do Bairro Proibido. Eu devo ter visto só depois, nos anos 2000. E aí, bom, aí veio várias outras experiências, vários outros choques, né? Especialmente com o personagem do Kurt Russell, o Jack Burton. Nós vamos falar bastante dessa figura, né? E ele é um ponto central pra muita coisa a ser discutida nesse filme. Dos anos 2000 pra cá, eu já revi esse filme por mais umas 20 vezes. É um dos meus capters favoritos. Talvez não seja o melhor capter, mas eu, pelo menos assim, com certeza é o que mais me diverte. Sessão da Tarde dos anos 90, né? E eu lembro bem, assim, que também foi um dos filmes, né? Que junto aí com o Comando para Matar na Sessão da Tarde, que hoje aí é uma parte da formação do meu caráter, né? Aliás, antes da gente falar dos caráteres mudados por essa delizura, Rônio Scherroni, faça as honras da sinopse, por favor? Faço sim. Eu tava, inclusive, lendo a sua mini-review, seu mini-review lá no Larry Abox, e eu achei que você escreveu um negócio interessante lá no finalzinho, que assim, é um filme onde a ação conta a história mais do que as palavras. E assim, por mais que esse filme, ele seja simples, né? Tem um storytelling muito simples, é quase uma linha reta, ele acaba sendo mais complexo e qualquer tentativa de explicar uma sinopse desse filme, de simplificar o filme em uma sinopse, né? Sempre parece que tá faltando alguma coisa, mas a gente tenta, né? O filme tem como protagonista o Jack Burton, né? Que é o Cutty Russell, que é um motorista de caminhão, e ele tem uma pose, né? Tem aquela fachada de cara durão, né? Que resolve qualquer problema, né? E durante uma situação ali com o seu amigo Wang Shi, que é o Dennis Dunn, ele vai parar no aeroporto pra pegar a namorada do seu amigo, que ela se chama Miao Ying, e nos portões ali, né? Da saída do aeroporto, ela é sequestrada por quem? Pelos Senhores da Morte, que é uma gangue chinesa. E aí os dois partem atrás dessa turma, né? Com a moça sequestrada. Durante a perseguição, ele se deparam com uma guerra de gangues chinesas, já no bairro chinês, né? Se deparam também com o Lopan, que é um famoso vilão, e o Jack Burton perde o caminhão dele, e o resto do filme é basicamente eles tentando resgatar a Miao Ying, entre outras coisas. O Jack Burton só pensa no caminhão dele, né? Mas é isso, o filme é essa jornada aí de tentar resgatar essa moça, se metendo em altas confusões, né? Como diria o narrador da Sessão da Time. Vale também destacar que Miao Ying é uma gata. É, porque tem o lance, assim, o central da trama, é que ela é uma mulher rara, né? Ela é uma chinesa de olhos verdes. E o Lopan, para dar sequência aí à sua maldição, se livrar da sua maldição, ele precisa de uma chinesa de olhos verdes, uma mulher de olhos verdes, para ofertar ao seu demônio, né? E voltar a ser carne e osso de maneira que ele possa aproveitar dos desejos carnais, né? Suzy Pai é o nome da atriz que interpreta a Miao Ying. Acho que ela foi modelo, se não me engano. Ela teve uma pequena participação, uns anos antes, num filme do Bertie Reynolds, chamado Caçada em Atlanta. Uma série muito curta, infelizmente. Ela, se não me engano, é uma prostituta, assim. Infelizmente, ela não tem nenhuma fala, ela morre muito rápido no filme. Mas, meu Deus do céu, que mulher linda, cara. Eu também, eu acho que eu também ia encarar o James Bond também, se me roubam aquela mulher, cara. Eu não... Mas, nem aqui, nem aqui ela tem muitas falas, né? Embora a participação dela seja maior. Sim, sim, sim. Bem maior. E, aliás, o Aventureiros Lá Proibido, ele foi um daqueles filmes que, por mais que o Falão dos Anos tenha sonado um grande cult, seja por fãs do John Carpenter ou por fãs de cinema desse tipo, né? Ação, meio horror, etc. Essa fantasia. E influenciou muita coisa na cultura pop, né, gente? Acho que até merece falar um pouquinho disso com mais detalhes. Ele fracassou nas bilheterias, né? Ele não foi um sucesso bilheteria, na verdade. Ele foi... Foi uma decepção, na época. E, francamente, revendo o filme agora, eu consigo... Embora o filme seja maravilhoso, eu consigo entender o porquê. O que vocês têm a dizer sobre isso? Cara, a primeira coisa é que... Uma das coisas que muita gente reclamou do filme, na época, é que ele era uma cópia fajuta de Indiana Jones. Sendo que ele não tem nada a ver com Indiana Jones. Ele é muito mais... A gente sabe, né? A gente que conhece mais o cinema oriental, o cinema de artes marciais, sabe de onde o John Carpenter pegou a inspiração para fazer esse filme. E, com certeza, ele viu muito o filme do Troy Hark. Especialmente aquele filme que eu não lembro direito o nome, que é a não sei o que da montanha... Como é que é o nome, Luiz? É o como Zoo Warriors. Zoo Warriors. Não sei o que da montanha, não sei o que. Exatamente. Não sei o que da montanha, não sei o que. Zoo Warriors from the Magic Mountain. Isso, é lindo. Esse filme é lindo. E dá pra ver que o John Carpenter puxou dali as... Aquelas luzinhas verdes pra lá e pra cá, os personagens. As cores diferentes. Fora! Pode falar. Eu interrompi pra dizer que tem os Warriors e tem os Weir Warriors, que é a gente... Porra, já tem tempo pra isso, cara. Pois é, infelizmente ele disse que eu falava. Infelizmente ele disse que eu falava, então... Porra! Primeiro programa de volta, moleque. Tem uma dessa. Eu vou perder os ouvintes agora. Eu só tenho só mais uma coisa pra falar sobre esse lance aí. Outra coisa é que o filme ficou meio apagado por causa de outro lançamento da mesma época. Inclusive, a produção dos Aventureiros do Bairro Proibido foi apressada pra terminar logo, porque eles tinham um prazo pra cumprir, que era tentar lançar o filme antes do Rapto do Menino Dourado, com o Ed Murphy. Não conseguiram. O Rapto do Menino Dourado foi antes e meio que apagou um pouco essa estreia do Capita. Também vale, assim, sobre a questão da influência oriental, né? Vale dizer, assim, que tem um Carter Wong no sonho aí que não é algo à toa, né? Pô, com certeza. Carter Wong, pra quem não tá ligado, ele foi um astro do cinema de Kung Fu ali na primeira metade dos anos 70. Não, falando dos anos 70, na verdade, ele trabalhou bastante, mas acho que o auge dele como astro foi ali entre 72, 76. Ele trabalhou muito com um camarada chamado Joseph Fuo, como os 18 homens de bronze. Ele interpretou uma versão do Pai Leque, que é um filme muito bacana, chamado Born In Principle, que as coreografias são do mestre Yuen Wuping. Ele tá no Haku Kido, que é um filme clássico, maravilhoso, de 72 mesmo, com a magnífica Angela Mao, ao lado também do Samu Hung, jovem, muito bacana, muito bacana mesmo. E, assim, ele... acho que deve ter sido pra quem? Pra galera que ficou dos anos 70 ali, né? Via filmes de Kung Fu, eu imagino que deve ter sido uma surpresa dele interpretar aquele personagem, né? E ele é um dos personagens mais marcantes do filme, ele também não tem tantas falas assim, né? De maneira geral, boa parte dos vilões não tem tantas falas, né? É o visual deles, né? Os seus vestimentos, os seus poderes e tal, né? Que tornaram eles tão marcantes. Inclusive, um desses vilões, que é vivido pelo James Pax, eu não sei o nome agora do personagem, ele viria a servir de inspiração pela criação do Raiden do Mortal Kombat, do jogo. Aliás, o próprio Shang Tsung também foi criado, se não me engano, parcialmente criado no Lopan. Não, foi assim mesmo, mas... No caso, o Lopan, ele não tem, enfim, ele não tem carne, né? Ele é como se fosse uma figura que não tem um corpo físico, exatamente. O Shang Tsung não tem alma, ele precisa da alma de outras pessoas, né? Pra poder viver, enfim. Eles... O próprio visual dos dois, se você botar lado a lado, você consegue enxergar, né? Algumas experiências ali. E eu tenho a impressão, também, que no filme do Mortal Kombat, de 95, a dinâmica do Liu Kang com o Johnny Cage foi parcialmente inspirada na dinâmica do Kurt Russell com o Dennis Dunn nesse filme. Porque o Johnny Cage também é um cara que ele chega ali e tal, meio incrédulo daquilo tudo, né? É a figura que funciona muitas vezes como alívio cômico, em várias situações mais tensas. E o badass mesmo é o oriental, né? No caso, o Liu Kang, que é o protagonista do Mortal Kombat, e o Dennis Dunn, que é o Aang, que, na verdade, quem resolve na porrada mesmo, quem é o machão do filme sinistro, o alfazão, é ele, não é o... É, esse é um ponto que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu só queria falar que, talvez, o filme pudesse ter sido melhor nas bilheterias se a escolha inicial pra interpretar o Wang Shin, né? O Dennis Dunn, no filme, fosse aceita. Que era o Jack Chan, que vinha do Police Story, e o John Carpenter queria ele de qualquer forma. Os produtores não quiseram porque a experiência do Jack Chan, até então, em Hollywood, não era muito boa em relação ao inglês dele. E ele mesmo não quis participar, então foi substituído. O filme do Chan anterior foi o A Fula do Conta Eto'o, né? Que, inclusive, foi dirigido pelo James Greek House, né? E foi um filme que flopou. Exato. Agora, sobre o Jack Burton e o personagem do Kurt Russell, ele talvez seja a coisa mais chocante do filme, né? Porque é essa característica que o Luiz falou, né? Ele é o durão, né? Tem essa fachada de badass. E ele é muito corajoso mesmo, ele encara mesmo. Você percebe que ele é burro. Ele não luta, não sabe lutar. Ele vai só na coragem. Ele é meio um John Wayne sem cérebro, né? Agora, é... E muito grosseiro, né? Sim, sim. Machista, etc. E, assim, esse filme, ele pode ter menos elementos temáticos do autorismo do John Carpenter. Se você for parar pra pensar, é mais um filme de aventura. Mas o personagem do Kurt Russell, ele talvez tenha todos os elementos que sintetizam ali o cinema do John Carpenter. Porque é nele que tá aquela ironia. A ironia do John Carpenter pra ver as coisas. E ele faz papel de crítica. E a crítica é do quê? Em 1986, você já tinha o Schwarzenegger, com comando pra matar. Já tinha Rambos. Dois Rambos já tinham saído. Já tinha Charles Bronson, em Desejo de Matar Três. Já tinha Chuck Norris. E aparece o Kurt Russell, que podia estar... O próprio Kurt Russell, como Snake, tá junto ali. E aí você chega esse cara, que é totalmente o contrário. É praticamente uma crítica iconoclasta a esses heróis reacionários brucutus dos anos 80. Porque ele é fisicamente construído, como esses caras. Mas ele não é o cara que resolve a parada. Tem momentos engraçadíssimos. Ele atira pra cima, cai um pedaço do teto na cabeça dele e pronto. Ele nem participou da ação. Depois ele vai ajeitar a faca, né? Que ele joga longe, tirando da bota. Quando ele volta, o Dennis Dunge já bateu em todo mundo. Então, assim, é essa figura que é tão carpenteriana aí. E tem aquele momento da facada, né? No pé. Ele fica tipo meia hora com o cara morto assim em cima dele. Exatamente. E só pra finalizar esse lance dessa coisa do tema carpenteriano. Porque, assim, vários filmes já tem isso como exemplo do cara que, geralmente, tem as habilidades necessárias pra resolver as coisas. Mas ele acaba precisando, mesmo sendo um sujeito muito individualista, acaba precisando de um grupo pra poder chegar nos seus objetivos. Você vê o próprio Snake no Fogo de Nova York, ele é um soldado bem treinado. Ele poderia entrar ali e talvez conseguisse chegar até um ponto longe ali na cidade de Nova York, em Fogo de Nova York. Mas ele precisou de um grupo pra poder resolver a parada. O Jack Burt, pelo contrário, né? Ele não daria três passos sem o personagem ou o amigo dele que luta, sei lá, Karate. Todo mundo luta Karate também. Embora seja Kung Fu, mas eu falo Karate. Eu acho isso muito bom. Eu acho que a essência do filme, pra mim, tá toda aí no personagem, na construção do Jack Burt. O Ronald, ele encara a arte marcial que nem aqueles caras que fazem um anúncio em cinema brasileiro, né? Os Karatecas já montam filme chinês, assim, não. Os Karatecas já montaram. É assim que o Ronald... É, o cara luta pra lutar. Qualquer luta que... É assim, pra mim, existem dois tipos de luta. O cara dá só soco, é boxe. O cara dá chute, qualquer tipo de chute, é Karate. E tem também aquele tipo de luta que os caras se agarram e vão pro chão. Todo tipo de luta que os caras fazem isso é judô. Entendi, entendi. É, ele se revira no túmulo agora, mas eu entendi. Vamos fazer igual o Carpenter, vamos simplificar as coisas. Vamos simplificar as coisas. Falando em simplificar, o filme, na verdade, a história em si, ela é muito simples. É um filme de aventura bem direto, acho. Mas, assim, não para de acontecer coisa, né? E o Carpenter, ele apresenta um mundo de fantasia, com toda uma mitologia, de outros personagens, e você tem figuras ali que são quase, como é que eu posso dizer, mitológicas. Isso tudo acontecendo numas ruelas de Tchanatão, que nem me parece o maior bairro lá de São Francisco, né? Eu até consigo, você mencionou antes, que isso não tem nada a ver com o Dianzão. Eu acho que esse filme até tem uma pegada similar, sobre certos aspectos, assim. Você tem um sujeito corajoso e tal, se metendo em aventuras em um... No caso, é sempre numa terra estrangeira, né? Uma cultura estrangeira. E essa cultura estrangeira está dentro dos Estados Unidos dessa vez, né? E é tudo dentro de um bairro. E tem várias armadilhas, tem os cenários. Os cenários são maravilhosos. Tem passagens secretas, poços. E tem não sei o quê. Mas agora, isso é uma coisa que me chamou a atenção nessa revisão, porque já fazia muitos anos que eu não assistia. O Carpenter, ele de alguma forma, ele pegou uma ideia que ele já tinha de alguma forma feito com o Cuba de Nova York. Que é aquela Nova York, como é que se diz? Arrasada. Com suas canhas e seus submundos. E parece que se você entrar dentro de um prédio, descer umas escadas em algum canto, você vai sair, você vai encontrar pessoas e situações muito distintas e tal. E ele traz um pouco disso de volta, só que é tudo muito mais colorido. É tudo muito mais colorido, né? Esse é um filme, apesar de se tratar de demônios e morte, rituais de sacrifício, etc e tal. Ele é um filme muito bem iluminado, assim, né? Ele é um filme bem claro. Você não tem tanto uso de sombras, de escuridão, que eventualmente o Carpenter também, né? Fazia nos seus filmes de horror. Fazia muito bem, diga-se, passagem. E ele fez uma coisa que, por outro lado, os filmes do Indiana Jones nunca fizeram. Que é tratar com respeito, devido, os membros dessa cultura que ele tá pegando de inspiração, né? Inclusive, o roteiro original, que originalmente ele tava sendo faroeste, meio fantástico, e que depois foi reescrito pra se passar nos tempos atuais, né? O roteiro original foi escrito pelo Gary Goldman e pelo David Z. Weinstein, né? Aí o roteiro dele foi negado, né? Aí chamaram depois o W. D. Richter, que foi diretor de um filme que eu nunca vi, mas eu sei que vocês viram. Eles dizem que é muito doido chamando As Aventuras de Bucca no Banzai. Maravilhoso. E o próprio John Carpenter, ele chegou a dar uma... a reescrever algumas coisas justamente porque ele tava preocupado em como os chineses eram retratados de um filme. E vamos combinar que o cinema de ação e aventuras dos anos 80, além dessa questão toda que o Bônus comentou com relação ao personagem do George Russell, né? De ele ser uma paródia desse tipo de herói, né? Dos bombadões, dos forções da época. Não eram os filmes mais sensíveis com relação a estrangeiros, etnias diferentes, etc e tal, não é mesmo? Inclusive, né? Tem um filme que a gente sempre comenta por aqui com exemplo. E que também tem o James Pax, inclusive, é o King Jit. Nossa, o King Jit é tipo... O James Pax é justamente aquele... já piscoto, né? Que tem a família e tudo mais. Japonês tarado, machista... Enfim, é isso. O King Jit, ele é basicamente... ele é como se fosse a resposta reaça aos aventuras lá para o vídeo de alguma forma. Se é todo o cuidado que o Carpenter tentou ter, né? Na hora de fazer esse filme, definitivamente não tiveram... Nenhum dos filmes da Canon, diga-se de passagem, né? Em tempos que se discute essa coisa dos cuidados, como, né? Em tratar pessoas não brancas em Hollywood, etc e tal. Esse filme, de alguma forma, ele acabou sendo o capítulo do seu tempo nisso, né? É, a gente tá falando do Carpenter, né? Ele sempre teve esses cuidados, né? Sempre inclusivo, né? Sempre botando personagens fortes de cor, oriental. Carpenter sendo o Carpenter, genial como sempre. E vai assim também dizer, a gente falou aqui de muita gente, né? Mas esse, pra mim, é o papel da carreira do James Young. Sim, com certeza. Eu fico entre esse papel e o vilão que ele interpreta no Garra de Águia, no Billy Branks e o Jaume Henry. Mas se bem que talvez eu goste mais desse, quase da versão do Garra de Baitolo, da Elie Zé Renato. Então não sei, fica tudo meio confuso na minha cabeça. Eu olho pra ele hoje em dia e eu vejo, né, o... Como é que eu vejo o nome dele? É o Sr. Temaki. Eu tenho filme que passava na época do cineprevê com ele, cara. Mas se eu não me engano, o James Young, ele chegou a participar, não como um ator, um performer, né? Mas até em filme pornô dos anos 70, ele chegou a ter papéis pequenos, assim. Na época do auge da Ducha Pornô. Eu não vou saber agora dizer o filme. Sendo um ator asiático em Hollywood, bons papéis e oportunidades não é coisa que sobrar pra ele. Embora ele seja um ator fantástico, com uma base de teatro muito forte. Inclusive, ele criou um grupo de teatro com atores asiáticos ali dos anos 60, talvez. Eram basicamente atores asiáticos interpretando peças de Shakespeare. Enfim, esses textos clássicos do teatro, interpretados só por atores de etnia asiática. Ele é um verdadeiro herói. Embora no filme ele seja um tremendo vilão, na vida real, ele é um grande herói. Os atores... Asiáticos, né? Americanos, tipo-americanos, enfim, exatamente. Ele teve que rastejar pra que uma rapaziada hoje em dia consiga correr dentro de Hollywood, cara. E sim, Ronald, o Luopan é formidável. O Luopan é formidável. Ele tá em chá de graça. Porque o João não é um cara que ele costuma fazer copo-mólico em qualquer filme que seja. Eu aposto que o filme do Sempre Vê, que vocês viram ele, ele já está ótimo. A participação dele no Friends também, como massagista, treinador. Ele fez até participação em Seinfeld. Ele é dono de um restaurante chinês. É um garçom. É um garçom, eu lembro dele. Cara, ele brilha sempre. Ele não queria ficar extremamente comprometido em qualquer papel que você veta a ele. O cara é formidável. E tá vivo até hoje, né? Já não é genário, né? Já não é genário, cara. O James Wong, ele é... Se tiver nos ouvindo aí, James Wong, use máscara, se cuide. A sua idade está... É, tome vacina, pelo menos. Pelo amor de Deus, James Wong. Pelo amor de Deus, você. Aliás, vamos cair um pouco nisso. Esse é um filme também, pra gente, como a gente, que cresceu vendo cinema de brucutu, filme de ação, filme de arte marcial, né? Vários dublês, atores ali que permearam cinema de kickbox, cinema de ação. Até mesmo em grandes produções da época, né? Marcam sua presença ali, né? O Gerald Okamura, aquele careca com um bigodinho, assim, e camanhar, que tem as luzes pros solos douradas. Se não me engano, eu não lembro se seria o Kong, não penso mais em ver. Nos créditos, esses caras todos têm o nome, né? No filme, eles nunca são... Eles não dizem nada, eles nunca são dirigidos, assim, até mesmo. Você tem o Aul Leong, né, do... Eu adoro o Aul Leong nesse filme. Aul Leong não raramente está junto com o Gerald Okamura, né, nesses filmes. E assim, ele realmente não tem nenhuma fala no filme, ninguém se dirige a ele mesmo. Mas eu acho, nesse filme aí, um dos filmes que ele mais demonstra habilidades dele, principalmente em artes marciais. As cenas de luta deles são muito boas, talvez só perca o pro Rajada de Fogo com o Brando Lee. Não, o Aul Leong é um cara muito bom de porrada, cara. Eu gosto muito também da ceninha aqui, tem ele e o Jeff Mada, no Double Dragon, como no começo do filme. Ele só está atacando lá uma aldeia. Eu sempre me lembro daquela cena. Eles fazem uns tipos meio cômicos, assim, né? Porque, eventualmente, o Aul Leong, ele também participa... Até pelo visual dele, você sabe do que eu estou falando? O Aul Leong, ele parece um guerreiro mongol, assim, tem um bigodão, assim, um cabanayaki. Ele era baixinho, mas ele era meio fortinho, assim. E ele é aquele careca cabeludo. Já tinha umas entradas, assim, bem pronunciadas, mas ele mantinha um cabelão, assim. Você olhava pra ele, você ia bandido mesmo, assim. Você não conseguia imaginar esse cara fazendo compra no mercado, interpretando um garçom, um médico. Você vê, esse cara é gangster, assim. Esse cara é alguma coisa. A figura dele é muito marcante. E ele, inclusive, interpretou o filme do B-Ted, o primeiro. Ele interpreta, justamente, James Kahn, que eu acho que foi um dos casos mais... Uma das maiores ideias que alguém já teve na vida de escalar um ator, né? Porque é exatamente como eu imagino o James Kahn. O James Kahn, olha. James Kahn, não. Seria interessante ele interpretando o James Kahn, mas isso é outra pessoa. Interpretando o James Kahn é aquilo. E o Okamura também, cara. Vamos pensar. Ele tem uma pontinha no Masagibar japonês. Ele tá no classicaço Samurai Cop. Ele também trabalhou muito com uma rapaziada. No Mortal Kombat, ele tem uma pequena participação também. Uma pontinha muito pequena na final do filme. Ele é um dos guerreiros que o Shamsung ressuscita pra enfrentar o Liu Kang. E o filme também tem o James Lu. Só que o James Lu tá do lado da língua dos do bem. E se eu não me engano, o James Lu... Eu tô até querendo confirmar aqui. Ele também trabalhou nos bastidores do filme. Ele foi um dos dublês, né? Obviamente. O Alan Ogg tá no duro de matar, né? Ele é um dos capangas nas ruas. Sim, sim. Eu mencionei. Eu mencionei. E o filme também tem o Jack Maza. Tem o Conan Lee. Você não tinha mencionado ainda, não. Ah, não? Desculpa. Não tinha que ter mencionado. Eu pensei nele. O filme também... Eu não cheguei a pegar na hora. Mas tem também o Conan Lee, que é um cara que chegou a fazer esse acesso em Hong Kong. Ele fez uns clássicos do cinema de Hong Kong dos anos 80, como o Ninja in the Dragon's Den. Talvez tenha sido o primeiro filme do Corey Ewing como diretor. Ele tá no Tiger on the Beat, ao lado do Chao Yun-Fa, ex-do-lo, o Carl Leung. E o filme, enfim, basicamente, é um who's who daqueles asiáticos badasses, né? Que a gente cresceu amando. E falando em asiáticos badasses, a gente já mencionou aqui que o Dennis Dunn, o Aang, ele que é o verdadeiro herói no sentido mais clássico do filme. Ele é super bom de porrada, super corajoso e tal. E o filme também tem o querido Victor Wong, que pra quem era moleque, que nem os anos 90, o conheceu, talvez, assistindo os quatro filmes dos três ninjas. Ele interpretava o avô, que também era sensei dos moleques. E, aliás, ele também tá, se não me engano, no Rato do Menino Dourado, não tá? Sim. Ele é o guardião do punhal. Que o Judd Murphy fala assim, eu quero o punhal. Cara, o Victor Wong e o Dennis Dunn trabalharam no ano seguinte, novamente, com o John Carpenter, em... Príncipe das Sombras. O Príncipe das Sombras, muito obrigado. Eu sempre penso o Príncipe das Trevas, que é outra obra-prima, né? Em 86 e 87 foram dois anos, assim... Se, por um lado, pouco recompensadores em termos financeiros com o John Carpenter, são dois dos maiores momentos, na minha opinião, na carreira do cara como diretor, né? E dois filmes muito distintos, dicas de passagem. Sim, eu revi recentemente o Príncipe das Sombras com os comentários do Carpenter, e se eu não me engano, na hora que o Dennis Dunn aparece, ele comenta que trabalhou com ele no ano anterior, nos Aventuras do Bairro Poivido e tal. E se eu não tô lembrando errado, ele fala que o Dunn não era lutador, embora ele seja o herói bom de porrada aqui nos Aventuras do Bairro Poivido. Ele era um ator só, ele não tinha habilidades reais de artes marciais. Isso é curioso, se realmente eu tô lembrando bem. É bem capaz, porque eu reparei vendo agora, que vários momentos, se os golpes mais complexos que o personagem dá, o John Carpenter muito sabiamente, ele usou de técnicas de edição e de enquadramento pra dar uma disfarçada no rosto do ator. Então você consegue perceber que tem umas voadoras, uns troços assim que não... Assim, tá muito bem agitado, tá muito bem montado, mas pra quem já cresceu, já conhece o cinema de porrada, já acertou isso aqui, isso aqui não foi ele da cena, foi isso aqui pro dublé dele. Mas ele tá muito bem, ele era um ator muito bom, cara. Ele tá ótimo nos dois filmes, e ele chama atenção nos dois filmes, né? Eu tenho certeza que ele, inclusive, utilizava o nome Dennis Dunn, eu não cheguei a pesquisar isso, mas ele utilizava o nome Dennis Dunn como crédito, pra ver se ele tinha mais chances no mercado americano de cinema, né? Porque nos anos 80, a gente sabe que essa rapaziada não tinha muita variedade de papéis, né? Invariavelmente você tinha que interpretar o artista marcial, ou algo do tipo, se você era um ator jovem, na época ele ia ter uns 30 e poucos anos. E ele tá sensacional, cara. Ele segura as pontas direitinho ao lado do Kurt Russell, que naquela época já era um veteranaço, né? O Kurt Russell começou um moleque ainda no cinema, já tinha ouvido o Sneak Blitz, Ken, enfim. E ele tá ali, pau a pau, né, cara? O John Carter era muito cuidadoso na hora de avar o personagem dele. O Kurt Russell é alguém que tem a distinção de ter contracenado com Elvis quando era criança, e depois ter interpretado Elvis, e depois ter interpretado um imitador de Elvis, com 3.000 Wingers para o Inferno, junto com Kevin Costner. E ele interpretou um pedaço do corpo do Elvis em Forrest Gump. Que pedaço! Sacanagem. Voltando aqui. E uma coisa também, que o John Carpenter, como bom cineasta cinéfilo que ele é, que ele mudou no roteiro do filme, foi pra dar uma aumentada na participação do personagem da Gracie Law, que é vivida pela Kim Cattrall. E, bom, ela fez também Locadinha de Polícia Parte 4, que foi o primeiro que me deu a ocasião de polícia que eu vi, devo dizer. E ela também, ela deve estar mais conhecida pelo grande público pela participação dela em Sex and the City, que ela, por antes, era uma das protagonistas da série. Nos filmes também ela tá, que ela era, acho que a Samanta, que era mais putona ali, das personagens centrais ali. Eu não sou um grande filho da série, ela é bem engraçada, ela é uma grande atriz, né? E, aparentemente, ela não foi uma figura assim tão agradável de se trabalhar, né? Mas, enfim, isso já é uma outra história. O Carter Wong, que é uma entrevista que eu li desde anos atrás, ele comentando sobre o filme, ele disse que foi muito bacana, gostou muito de trabalhar com o filme. Ela não foi muito simpática, mas eu prefiro não falar muito que eu não gosto de cartão de mão das pessoas. Ele mandou essa, assim, sabe? Eu não quis entrar em detalhes. Mas ela teve uma participação um pouco aumentada, e a dinâmica dela com o Kurt Russell foi inspirada pelos filmes do Howard Rock, dos anos 30. Aquelas school ball comedies, aquelas comédias românticas dele. Que é a principal influência do Carpenter sempre, né? Exatamente. Tanto os faroestes, quanto o cinema do rock como um todo, tá vendo? E, cara, eu vou dizer uma parada pra vocês. Esse é um filme que ele é cheio de... Ele tem cadáveres rosto, ele tem monstro, ele tem bola voadora cheia de olho, ele tem feiticeiro ancestral... Tem aquela criatura, né? Aquela criatura estranha, né? Pois é, então é. Eu comentei. Monstro de bola cheia de olho. Você tem gente se explodindo. Não, aquela outra. Aquela outra, o outro. Parece um monstro mesmo. Um lobisomem, sei lá, né? Parece. Ah, sim. Pois é. Mas eu lembro que quando eu era criança, esse é um filme... É um filme que notamente não é feito no público infantil, né? Acho que ninguém pode dizer isso. Mas é muito engraçado, porque esse filme, na minha cabeça, eu não consigo não ver esse filme agora, com 35 anos e idade, não, mas eu não... Esse filme tem tudo que uma criança pode querer ver, cara. É cheio de aventura, é toda hora acontecendo alguma coisa. E em pouco tempo de filme, você tem os caras correndo atrás dos outros, e fugindo, e quebra-pau, e gangue chinesa trocando porrada na rua, e magia, e não sei o quê. Diz aí, gente. Vocês não acham que de alguma forma é meio torta? Esse é o filme mais de família que o Carpenter deve ter feito na carreira dele. Eu preciso rever o Memórias de Homem Invisível para dizer isso. É, eu também precisaria rever, mas eu acho que eu concordo. foi o que eu falei. Pode não ser o melhor Carpenter, mas com certeza é o mais divertido. Ele tem todos os elementos que agradam, né? Nossa, o filme tem uma hora e quarenta de duração, né? E esse tempo voa. Sim, você só tem, o quê? Quatro ou cinco sequências, no máximo, de exposição, conversa ali com os personagens parados, conversando um com o outro. O resto do filme, eles estão sempre em movimento, né? Eles estão entrando ali, passam para lá, e correm para outro lado, e passagens secretas. Então, assim, é um filme que não para mesmo. E ele não tem nenhum, não tem temas muito adultos, né? Tipo, que uma criança não vai se chatear assistindo. Nenhum momento tem isso. Então, eu acho que é um filme, eu vi quando eu era pequeno, e adorava, adorava, né? Adorei quando eu vi quando eu era pequeno. Revejo hoje e adoro do mesmo jeito. Então, assim, qualquer um pode ver esse filme para gostar. Não, se bem que eu acho que os jovens hoje, fãs, assim, de cinema que eu gosto também, mas eu acho que, assim, o público médio que consome um Velozes e Furiosos e John Wick, vai ver esse filme e acho que já vai achar meio estranho, né? O ritmo do Carpeter, assim, sempre foi uma coisa meio... Não é para qualquer um. Mas esse filme, Ronald, você falou, são poucas cenas em que eu penso a gente está parado contando a história do que está acontecendo, a gente vai discutindo meio que junto com o Jack Bolton, ele serve muito para a gente, do espectador, né? De entender o que raios está acontecendo ali. E várias dessas cenas de exposição são contadas em meio à correria, né? Acabou de correr de alguém, o que foi isso? Peraí, acontece com outra coisa. Peraí, o que foi isso aqui agora? Aí vai para outro canto, não, peraí, onde é que a gente está agora, parceiro? O que está acontecendo? Você não está me contando tudo. O que está acontecendo aqui? Eu acho isso muito genial. Se você for pensar assim no geral, é um filme um tanto estranho, é um filme que até tem horas que é meio torto. E se a gente admite isso, com essa geração que viu John Wick e acha a décima maravilha do cinema de ação, vai estranhar mais ainda esse filme. Mas eles não estão errados. É verdade. Velozes e Furiosos de John Wick, é preciso deixar claro aqui que dois, pelo menos duas das pessoas que fazem esse podcast concordam, são duas das grandes obras do cinema. Sim, sim, eu concordo. Mas assim, existem pessoas, existem dois tipos de apreciadores de filmes. Tem uns que vão consumir isso, esse tipo de filme mais recente e achar o máximo, o John Wick luta pra caralho, atira todo mundo e vai assistir o Jack Burton duas horas com um corpo em cima dele tentando se livrar e vai achar que bosta de filme, que merda, que caralho tá acontecendo aí. E vai ter gente como a gente, que sabe apreciar o Velozes e Furiosos e vai assistir isso aí e vai achar a coisa mais linda do universo. O Jack Burton pegando a faca e atirando a cabeça do Gopan. Daquele jeito, que é bizarro, mas é lindo. Então é questão de reflexo, né? Cabe dizer que esse filme já tá há alguns anos no papo de que vai rolar um remake dele com o The Rock, no papel principal, e eu tô até hoje muito temeroso. Olha, pode rolar remake, pode não rolar. É aquela coisa dos remakes, né? Assina dos remakes. Depende de quem vai estar envolvido fazendo essa merda. Se for o Chad Stahelski dirigindo, eu vou assistir de boa. Agora, se for o, sei lá, o Brett Hattner, aí pode esquecer, eu não vou perder meu tempo. Então, a minha opinião quanto a remake dessas coisas, assim, é bem o seguinte, o original vai continuar existindo, vai, então beleza. Vou fazer a merda que foi. Exatamente, também tem isso. O original vai estar sempre lá para a gente rever. Agora, é, se o Carpenter saísse um dia da sua aposentadoria, entre aspas, né? Porque ele não se aposentou oficialmente, né? Ele simplesmente ficou de saco cheio da indústria e foi pra casa jogar videogame e tá lá até hoje, né? Ele, todo ano, sai uma notícia, ah, se acontecer isso, 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 eu faço um filme. Ah, se eu conseguir financiamento ali, eu faço um filme. Mas não vai fazer filme. O Carpenter vai morrer sem fazer um novo filme. Vamos concordar. Quem tem esperança de um novo filme de Ocárter pode ser, pelo amor de Deus. Vamos sonhar com isso. Cabe dizer que agora tem várias coisas que ele usaria de trilha sonora para filme e tal, de projeto que ele pensou e já lançou em disco, né? É, exato. Eu lembro aí. Ele tem feito isso também, ele decidiu virar músico depois da terceiridade. se dedicar quase exclusivamente a isso. E é isso que eu ia falar. Se o Carpenter ainda tivesse disposto, ele poderia fazer uma continuação, ele poderia ter, a gente conversou isso também no Fogo de Nova York, ele poderia fazer a continuação do Fogo de Nova York, do Fogo de Los Angeles, ele poderia fazer a continuação dos Aventurias do Bairro Proibido com o Kurt Russell, que era o ideal, mas a gente não vive num mundo ideal, né? A gente vive num mundo em que ele resolve fazer a continuação dos Aventurias do Bairro Proibido com o The Rock. Assim, a gente vive num mundo que temos esse presidente do Brasil, né? Pois é, não dá pra exigir muita coisa, né? Cabe dizer que no mundo também onde o The Rock é uma das pessoas que os americanos já disseram que em massa votariam como presidente. Então, se o homem ficar soberbado de vez, a gente pode ter Dolly Johnson na presidência. Eu não tenho nada contra o The Rock, na verdade. Vários times dele eu curto pra caramba. Agora, sobre o lance do Carpet ter virado músico, o que é a trilha sonora dos Aventureiros do Bairro Proibido, hein? Eu tava reparando, foi a primeira vez que eu parei pra reparar mesmo a trilha sonora desse filme. É uma das melhores. Vou dar um exemplo de o que aconteceu essa semana. Tem esse novo filme do Mortal Kombat pra sair aí esse ano e lançaram essa semana a atualização daquela famosa batida do Mortal Kombat que a gente cresceu ouvindo, né? E pra esse filme eles fizeram uma atualização. E eu tava reparando a trilha sonora dos Aventureiros do Bairro Proibido se pegassem hoje e usassem lá no Stranger Things seria... Não precisa atualizar nada. É tão atual pras coisas que têm sido feitas hoje que... Tá perfeito ali. Carpet até nisso ele foi visionário, pensou lá na frente. É, eu gostaria também de lembrar que o Carpet além da homenagem que tem a ele no filme Bacurau tem uma faixa sensacional dele no filme, né? Que se chama Night. Uma faixa foda. É, o John Carpenter como compositor ele é basicamente tão bom quanto diretora. As trilhas dele ele é um dos maiores trilheiros do cinema. Ainda bem que em 99% do juiz dele ele fez o próprio trílio. Acho que ninguém tem o John Carpenter como o John Carpenter nesse ponto. Sim. Eu mencionei agora que eu tinha visto O Príncipe das Sombras com os comentários do Carpenter lá ele fala bastante do processo de criação dele como compositor dos filmes dele. Vale a pena dar uma olhada. E quando teve o Enio Morricone pra fazer a tringa do The Thing, né? É uma tringa totalmente carpentiana, né? Totalmente, totalmente. Eu não sei de mais nenhum outro filme do Morricone com tantos sintetizadores e coisas do tipo, né? Chega a ser esquisito quando você vê o nome do Enio Morricone ali porque é total o John Carpenter. É muito curioso. Parece até que o John Carpenter ele assumiu um pseudônimo, né? Pra fazer o italiano pra fazer ali. E é igual. É muito igual. Cabe dizer que o Carpenter e mais um punterista chamado Eric Powell junto com um ilustrador chamado Brian Churilla Churilla eles lançaram a continuação em quadrinhos do Aventura de Vai Proibido. Se não me engano tem um velho Jack Burton ali que eu admito que eu nunca li. Não sei se é bom, né? Mas aconteceu algo similar também o Snake Blitzker também saíram quadrinhos ali do universo do Fuga de Nova York. E esse é um filme que diga-se de passagem ele acaba sendo tão ou mais imaginativo do que vários desses filmes adaptações de comics que a gente tem visto nos cinemas nos últimos 10, 15 anos. Eu me pergunto se nesse aspecto também o Carpenter não foi visionário, né? Porque o filme tem uma aura de pulp ali, né? Que poderia facilmente ser pensado por um quadrinho que a gente tá meio doido. O visual do Lopan, né? Primeiro é aquele que fica aquele velho caquético, né? Cara, uma coisa também que a gente não pode precisar de mencionar é de que embora seja um filme de 86 com um orçamento relativamente modesto não foi um filme tão caro mesmo pra época os efeitos visuais deles são muito bons até hoje os raios saindo dos olhos do Lopan ou lá do o personagem do James Pax é o Hayden aquela criatura é... aquela bolota cheia de olhos lá que serve com o guardião, né? Que são os olhos do Lopan lá pelo local que foi feito por uma rapaziada que chamava o estúdio era Boss Film Studios que foi criado por um camarada chamado Richard Edlum que é um veteranaço ele foi da Industrial Light & Magic do George Lucas então ele trabalhou já tinha trabalhando com Caçadores da Arca Perdida na trilogia original de Star Wars e essa Boss Film Studios também é responsável por coisas como os caça-fantasmas a hora do espanto que são aqueles efeitos especiais que ficaram bem datados nos anos 80 e datado eu digo que como um elogio mesmo que marcou mesmo e é tão característico da época sim, sim, sim é claro que tem uma certa artificialidade acho que isso que quer dizer tem uma certa artificialidade desses filmes mas são muito belos são muito belos as composições os cenários os cenários desses filmes são maravilhosos tem truques daquele esquema que é força de perspective sabe de usar miniatura como parte do cenário é muito bonito os figurinos também do filme são maravilhosos aquelas botinas do Jack Borton o visual lá das gangues o visual do Lopan por que não dos asseclas dele você comentou dos cenários cara aqueles cenários no final ali quando vai ter aquela grande batalha quando vai ter o ritual de sacrifício das moças pra encarnar o Lopan aquilo ali foi tirado de algum projeto doido da Shaw Bros nos anos 80 também eu pensei um pouco vendo agora naquele filme maravilhoso Boxer's Omen não lembro agora o nome do diretor que é um filme de horror com um pouquinho de arte marcial demente toda a vida uma obra prima do absurdo com o Philip Coe que é o protagonista ele tem participação do Goyang ele é muito nessa vibe ainda tem uma vibe meio de cinema rucheada especialmente coisa da Shaw se você pegar uma coisa tipo Bastard's Lords algumas coisas do tipo aquela luta daquele personagem do Peter Kong eu não sei o nome do personagem nenhum daqueles guerreiros do filme meu Deus do céu lutando contra o Dennis Dunn que tem eles voam o Peter Kong é o Reign é o Reign obrigado agora peguei aqui o Carter Wong é o Thunder o James Fox é o Lightning e ele é o Reign ele é o cabeludo e tal ele tem umas adagas assim e eles lutam o Dennis Dunn tem uma luta que é muito típica você vê que notoriamente o John Carter estava muito antenado no que estava rolando em Hong Kong na época eu acho aquela luta dos dois maravilhosa e é o tipo de coisa que é muito atirada exatamente do que o Paulo comentou antes do Tsui Hark dos caras da Chá que eu comentei o uso de cordas os caras literalmente voando pelo cenário trocando espadadas pelo ar é muito bom você ver um filme de um diretor que se inspira no cinema de artes marciais chinês e não fica só o agorombo do Bruce Lee eu só tenho a dizer isso eu tenho assistido muito o filme do Shaw e o uso de cores do Victor do Barro Proibido me lembra muito algumas coisas dele porque ele é o diretor mais ligado a fantasia dentre os principais diretores da Chá ele é muito ligado a fantasia então os cenários são sempre muito artificiais muito coloridos o uso de cores dos aventureiros lembra muito os filmes dele filme de Howard Hawks filme da Chalbrois filme de aventura velho realmente é um filme que é para pessoas com gostos muito refinados não é à toa que o filme foi tão espinafrado na época porque não é qualquer pessoa que consegue admitir a beleza esses gêneros todos misturados numa história só e para variar aquela coisa é mais de um filme do Carpenter em que ele foi à frente do seu tempo e por incrível foi aquela coisa também o Enigma do Outro Mundo foi o filme que flopou e hoje é o Baprima hoje as pessoas vêm com outros jogos e são filmes que depois que na época saíram em vídeo em VHS com locações e tudo mais aí se ganhou uma sobrevida é verdade cara o Carpenter ele jogou assassino nos anos 80 fazer filmes do cacete que foram muito mais bem recebidos que fizeram muito mais ganhos no aluguel do que no cinema invariavelmente filmes que seriam reverenciados e referenciados com muita força décadas depois você pega uma série como Stranger Things por exemplo você percebe o quanto os caras chupiam o John Carpenter ali da trilha sonora até mesmo alguns temas assim né presente no cinema dele ele e o Tobey Hooper são dois caras muito abençoados dois caras fodas pra cacete e que estavam de outra frequência assim é o que eu ia comentar assim com todo o flop né eu nem decidi o melhor do que o Tobey Hooper é porque ele era o melhor diretor mesmo olha a polêmica olha a polêmica eu só queria falar uma última coisa sobre os eventos do Barco da Vida que assim o Luiz chegou a comentar um pouco sobre o orçamento realmente não era um orçamento estrondoso mas na época foi um dos maiores orçamentos do Carpenter e ele trabalhando com um estúdio e tal ali foi uma experiência péssima ele detestou trabalhar no estúdio por isso o filme seguinte dele o Príncipe das Sombras já é um filme menor os dois filmes seguintes Johnny Prince é Príncipe e depois que eles vivem isso os dois próximos filmes foram produzidos por ele mesmo pouco recurso e você vê que a qualidade é a mesma praticamente são três e os meus favoritos dele os três o Aviltureiros Eles Vivem e o Príncipe das Sombras tudo tem essa sintonia a experiência ruim levou ele a fazer um filme menor aqui depois eles vivem depois eu acho que ele foi convencido a voltar a trabalhar com o grande estúdio que ele fez o Memórias de Homem Invisível que já é tem um orçamento melhorzinho também quando a gente fez o programa sobre o Fuga de Nova York nós três demos o nosso Top 5 John Carpenter então eu convido aqui o ouvinte que quiser saber a nossa opinião pessoal dos filmes queridos do diretor que escolhe aquele programa que já foi lançado na temporada passada do Cine Poeira pra você descobrir então eu vou propor uma coisa um pouquinho diferente rapaziada bom o Aviltureiros da Proibida foi um filme que ele foi um fracasso comercial e que ao longo dos anos se tornou um filme que marcou uma geração e influenciou vários filmes que vieram anos depois um cult em resumo eu queria que vocês me dissessem outro filme de culto que sofreu uma história parecida colocou na época do seu lançamento mas que gradualmente ganhou força seja por VHS ou em resumo da TV enfim e que vocês gostam muito também o Cine Poeira tem vários programas que eu fico assim a gente comentou inclusive sobre o Força Sinistra Força Sinistra eu acho que é um excelente exemplo de um filme de esporte mas depois quando caiu no VHS foi exibido na TV e virou um dos times mais queridos todo mundo que é amante do cinema de gênero não só dos anos 80 mas quem é amante do cinema de gênero quem é amante de sci-fi de terror adora Força Sinistra então a minha recomendação e a minha lembrança vai para esse filme magnífico do Toby Rook que eu vejo revejo e continuo me fascinando um filme que eu amo e assim se tornou um clássico já hoje é considerado um clássico da ficção científica e que pouca gente lembra ou até sabe foi o Blade Runner do Ridley Scott que fracassou de bilheteria ele fracassou eu não sei exatamente como ele foi de crítica mas ele custou 28 milhões e ele arrecadou só 41 milhões mundialmente foi considerado um fracasso porque não conseguiu cobrir o custo de produção no lançamento doméstico ele chegou só a 32 milhões mais ou menos e hoje é considerado um dos filmes mais influentes de todos os tempos na ficção científica dos anos 80 pra cá então esse é um esse é um que eu amo tá no meu top 100 Blade Runner também tem o James Hong também tinha o James Hong bem lembrado mas eu queria lembrar de outro que hoje assim não é tão reverenciado o Blade Runner mas é sempre bom às vezes a gente lembrar de um diretor meio subestimado que eu acabei talvez eu tenha convertido o Luiz a gostar um pouco mais dele que é o Paul W.S. Anderson que fez o Enigma do Horizonte uma ficção científica com o Sam Neill e o Lawson Fishburne que é fenomenal também flopou na época e hoje tem o seu público é cultuado por algumas algumas vertentes aí bicho um filme que foi um a gente tá fugindo muito daqui dessa questão de poeira aqui eu sei mas um filme que foi um puta flop que se tornou mega cultuado ao longo dos tempos e eu acho do cacete é um filme que eu mais gosto talvez dos anos 90 é o Grande Lebowski dos Irmãos Cohen que é um filme que hoje também é mega reverenciado você tem memes até hoje saindo desse filme esse filme até ganhou uma continuação entre aspas dirigido por o Dr. Tur com o pensamento do Jesus lá né novamente que eu ainda não assisti mas eu acho que esse filme desmoscou em muito cacete e foi um filme que não foi bem na época na verdade e por anos demorou muito pra ganhar um DVD foi uma coisa e assim é um daqueles filmes que geravam pessoas que eram fãs do filme faziam eventos pra assistir o filme fantasiados do personagem foi quase uma coisa que rola com Star Trek com Star Wars com o padrinho da Marvel e é um filme muito do cacete o filme é meio como uma é um dos melhores é do cacete é com certeza o filme é meio como uma paródia de cinema no ar e um outro filme então assim também gostaria de lembrar que foi um filme símbolo considerado na época o flop dos flops o portal do paraíso de Marco Timinu que é um filme que é flócrórico a história de bastidores e tudo mais quem tem curiosidade sobre cinema com certeza vai ouvir falar desse filme se você for atrás você vai ler um bocado sobre essa história de bastidores dele quanto de milhões a mais que o filme custou também as guerras do Marco Timinu com os produtores por aí vai é porque não foi só um desastre de bilheteria foi um desastre de produção a coisa foi uma bola de neve tanto que inclusive fechou o estúdio a Netflix foi vendida por conta desse filme mas só para deixar claro é um dos melhores filmes que existe está no meu top 5 é simplesmente sublime em todos os sentidos possíveis é um dos filmes mais bonitos visualmente que uma câmera já captou na história do cinema eu me lembrei de um outro filme de anos 90 eu gosto pra cacete e ele também flopou e ele também é muito referenciado hoje em dia referenciado e reverenciado hoje em dia que é uma comédia do Mike Judge o viador do Beavis But Head Como Enlouquecer o Seu Chefe nossa tipo do fundo esse filme é do cacete é uma crítica mega mordaz a essa vida de trabalho essa rotina tem uma cena que é maravilhosa que o personagem é hipnotizado e ele começa a parar de se importar com tudo e ele leva essa mentalidade de ligar o Moses pra tudo ele começa a fazer várias merdas no trabalho e ele acaba inclusive causando essa sensação dele e começa a tocar um rap um gangsta rap durante a cena que é Damn It Feels Good To Be A Gangsta dos Ghetto Boys que é muito genial essa sequência eu acho esse filme maravilhoso eu gosto demais desse filme assim como o Idiocracia que também foi um fracasso de ele que também está no filme do outro lado do Mike Judge a cena dele é fazer o filme ignorado o seu ano pra depois ser reverenciado mas eu praticamente gosto mais do Off Space eu acho que o Off Space é meio que uma obra-trema do humor americano e bom amigos acho que chega a hora da gente fazer a nossa cotação pra esta gema oitentista esta gema carpenteiana e eu vou começar hoje com Oswaldo Neto Oswaldo Neto meu querido de 1 a 5 estrelas que nota você dá para os aventureiros do By the Brainer olha é é aquela coisa acho que nos programas anteriores do Coelho Oswaldo Neto falava de Carver e tudo mais eu não colocava esse filme entre os meus 5 favoritos eu acredito que hoje eu colocaria ele é um filme que nossa o filme começa e te leva com você se você se você não parar para fazer nada você assiste tudo numa sentada assim tudo de uma vez foda o ritmo dele é muito bom e o filme não tem medo de ser babaca não tem medo de ser esquisito não tem medo de ser toto é uma beleza é o tipo de coisa que você vê que realmente não sairia de um estúdio hoje em dia de jeito algum mas eu vou eu vou de 5 estrelas com certeza é uma das obras minas aí do Carpe Teilo só o final que é justamente a parte aqui que o Ronald elogiou foi e tal eu acho aquele clima aquele embate entre o Jack Burton e o Ropan muito rápido vendo hoje na época eu não estava nem aí mas revendo hoje eu senti falta de que tivesse mais de um um punch alguma coisa entendeu é muito rápido mas também faz parte da beleza do filme que é também quebrar expectativas inclusive inclusive no final na hora que o Jack Burton está se despedindo a repórter lá o jornalista fala não vai se despedir dela com um beijo não Rony Perrone suas considerações então é quebra de expectativa mas assim é Carpenter também tem uma característica muito forte do Carpenter que é ele nunca deixa a coisa ficar muito espetacularizada não deixa a coisa ficar saído ficar muito espetacular demais tanto que o Luiz comentou até um detalhe importante que é como tudo isso esses acontecimentos que vão abalar as estruturas da terra acabam rolando ali no bairro chinês isso é muito Carpenter você vê no Príncipe das Sombras eles descobrem um artefato lá que vai ressuscitar o filho do demônio que vai dominar o mundo e a coisa se passa ali no interior de uma igreja onde eles estão estudando aquilo nunca sai disso eu acho que é isso um pouco da característica do Carpenter o final pega uma faca joga e pronto acabou tá encerrado Lopan aquele todo poderoso morre uma facada na testa cinco segundos é Carpenter e assim esse filme eu vou seguir o Oswaldo vou dar cinco estrelas não tem como dar menos que isso esse filme funciona tão bem de duas maneiras assim que eu acho muito foda você pode falar assim ah hoje eu quero ver uma bobagem qualquer divertida que eu só quero passar o tempo e senta ali bota os aventureiros do barro proibido e você não vê o tempo passar noventa e poucos minutos de diversão assim da melhor qualidade em todos os sentidos ao mesmo tempo você tem a genialidade do Carpenter um filme muito bem dirigido um visual incrível personagens construídos com toda aquela toda aquela gama autoral do Carpenter o Kurt Wilson um dos personagens o Jack Burton um dos personagens mais fascinantes do cinema do Carpenter e a trilha sonora também que é espetáculo enfim é a combinação de duas coisas o cinema poderoso do Carpenter fenomenal em todos os sentidos com aquele grau de divertimento aquele senso de aventura que é num nível assim não tem o que fazer é só elogiar cinco estrelas cara esse é um daqueles filmes assim que embora eu tentei evitar cair nessas coisas da nostalgia não tem como não olhar pra esse filme com muita nostalgia com muita com muito afeto foi facilmente um dos filmes que me tornou a pessoa que eu sou hoje se é isso bom ou ruim e que é isso que vocês disseram é um filme muito redondinho ele é profundamente bem resolvido ele tem uma você consegue perceber que tem um coração pulsando né ao longo dos seus noventa e poucos minutos o Carpenter ele é um esteta cara ele é um esteta ele é um cara que ele tem muito cuidado com tudo que ele está trabalhando seja o uso de cenários seja os personagens seja a ser sonora pô é cinco estrelas mesmo cara é uma das melhores histórias de aventura fantasia que eu já assisti eu não sei no final de contas uma análise de cinema nunca tem como ser exatamente objetiva pelo menos não 100% e esse é um daqueles casos assim qualquer detalhezinho menor uma coisa ou outra isso podia ser um pouquinho diferente isso podia ser um pouco mais assim eu consigo totalmente deixar isso de lado de me entregar daquela maravilha rever esse filme assim me espantou também o quanto eu lembrava de tanta coisa dele são tantos momentos marcantes que acontecem nesse filme que mesmo tantos anos sem assistir eu ainda lembrava de nossa sei lá uns 80% do filme pelo menos é cinco estrelas é uma constelação inteira de um cara seu lindo e o programa vai ficando por aqui rapaziada espero que vocês tenham gostado de ouvir tanto que a gente gostou de falar sobre ele fica aí aquele abraço acompanha a gente aqui no Enco no Spotify estamos em vários estamos em vários agregadores de podcasts siga a gente no Instagram no Facebook enfim eu quero também destacar que teremos aí um mês só de tiro, porrada e bomba ali no público vai ser um mês bem especial de programas com filmes escondidos com critérios extremamente poeireitos e os aventureiros do Bairro Proibido acabou sendo uma esquenta ele é todo influenciado por esse tipo de cinema que a gente vai falar exatamente quem viver verá se você é uma pessoa de fino gosto de fino trato você não vai querer perder essa temporada do Cine Poeira rapaziada aquele abraço e até o próximo programa se vocês querem se despedir tá rapaziada é não deixa só você pode parar a gravação dessa bosta até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.